Oi, pessoal, eu sou Santiago Nazarian, vou estar com vocês todos os sábados de março, das 10h ao meio-dia, no curso online na Balada Literal. Não é uma oficina de escrita criativa, são conversas sobre o mercado literário. Para você que já está formatando o seu primeiro livro, está escrevendo o primeiro livro, já está publicando o primeiro livro, a gente vai entender um pouco de como funciona o mercado editorial, como se chega numa editora, quanto se ganha, se precisa de um agente, como divulga o livro, como é a venda de direitos para cinema, adaptações, venda para o exterior. Então, eu tenho 20 anos de experiência nesse mercado, 12 livros publicados, dezenas de traduções, Então, a gente vai poder conversar um pouquinho de como funciona ou não funciona esse meio, tirar suas dúvidas. Vejo vocês lá nos sábados de março. Abraços!